Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O dia de finados deste ano contou com uma série de medidas para garantir a segurança para aqueles que costumeiramente visitam o cemitério municipal. Logo na entrada, álcool nas mãos do público, recomendação para o uso de máscara e a aferição da temperatura corporal. Apesar disso, o que se sentiu foi um movimento menor de pessoas indo ao cemitério municipal, muito em virtude da pandemia de Covid-19. Nas ruas que dão acesso ao local, bancos de flores e demais ornamentos também foram montados, como nos anos anteriores, só que em menor número.